Carol D'Artoura, como está você? Tudo bem? Olá, tudo bom, Mauro? Tudo bom, Rebeca? Feliz de estar aqui de novo. Para nós, grande alegria. Carol, eu fiquei muito impactado com o que aconteceu na segunda-feira. Foi essa agora, passada? Ou anterior? Foi essa, né? Foi. Segunda-feira passada, teve um evento. Está aí a Carol nesse evento. Do PT. Venham lá. Atrás da cabeça da Carol está escrito candidatura própria. Candidatura própria. Me parece que nós estamos em meio a uma rebelião das bases do PT em Curitiba. Não fala isso, Mauro. Não quero criar nenhuma série justa para você. Não estão concordando com a decisão da direção do partido de apoiar um político conservador, o Luceno Dutti, do PSB, de bola, Partido Socialista Brasileiro, a prefeito agora. O PT me parece que quer candidato ou candidata a prefeita em Curitiba. Conta o que foi essa reunião e como é que está o cenário. Foi um ato da militância do PT de Curitiba que rejeita a proposta da gente compor uma frente ampla para as eleições agora municipais, junto com esse candidato que você já mencionou, né? Hoje ele é atualmente deputado federal, mas já foi prefeito em Curitiba e tem uma rejeição muito grande, muito grande mesmo, principalmente porque para nós que somos militantes do Partido dos Trabalhadores em Curitiba é muito complicado a gente conseguir fazer campanha com uma pessoa que já teve, de um lado, completamente oposto ao nosso, né? Que nunca esteve conosco na mesma trincheira. Então, votou a favor do golpe contra a Dilma, uma pessoa que a gente não tem como explicar. Votou a favor do marco temporal, um retrocesso absurdo. Então, isso fica marcado nessa trajetória e aí complica para nós. Então, existe uma parcela do Partido dos Trabalhadores que acredita que a gente não tem potencial, que a gente não consegue chegar no segundo turno e que a melhor coisa seria a gente compor com esse candidato, com esse pré-candidato. Entendi. Não é o que as bases do PT desejam, então, pelo que eu estou entendendo é isso. É isso que elas se manifestaram. Desculpa, cortou a sua... Não é o que as bases do PT estão dizendo, né? A oposição é outra. Tem que ter candidato por candidatura própria. Minha pergunta para você é como é que isso será resolvido e como é que vai se resolver quem será o candidato ou candidata? Até onde eu vi, vi uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, agora, de duas semanas atrás, você está disparada na frente dos demais nomes do PT na pesquisa em Curitiba, com um potencial muito grande para a sua candidatura. Como é que você vê esse cenário, então? Como é que vai se resolver isso? E, segundo, queria que você falasse sobre a sua possível, ou eventual, candidatura. Bom, em princípio, eu fui apontada como pré-candidata, antes mesmo de assumir, em Brasília, as pessoas já perguntavam, já falavam, ah, você vai ser pré-candidata em Curitiba, por causa da expressiva votação em Curitiba. E também uma ligação com a pauta urbana. Eu venho dessa realidade, né? Eu digo que sou uma mulher periférica em Curitiba. Me identifico com a luta por moradia em Curitiba, porque morei de norte a sul na cidade. Costumo dizer que a minha família é uma família pobre. Então, a gente sempre estava em busca do aluguel mais barato. Isso fez com que eu conhecesse a cidade toda. E essa ligação com a realidade, com o cotidiano, com a construção mesmo do cotidiano da cidade. Eu entendo quais são os problemas do transporte, porque eu saí a pé da minha casa, andava mais de cinco quilômetros, morava num bairro em Curitiba que se chama Vila Guaíra. Saía da Vila Guaíra e ia a pé até o centro, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Foi assim meu ensino médio na cidade de Curitiba. Então, eu consigo entender perfeitamente a necessidade de a gente ter uma tarifa zero na cidade e um transporte mais inclusivo nessa cidade, que hoje, por exemplo, é uma das cidades com a passagem de ônibus uma das mais caras do Brasil. Então, por esse vínculo mesmo com a cidade, as pessoas já começaram ali a me colocar como uma possibilidade para as eleições desse ano, para as eleições de 2024. E aí me coloquei como pré-candidata por entender o cenário em Curitiba. O cenário em Curitiba é um cenário em que a gente disputa com a extrema-direita. Não vamos esquecer que Curitiba foi a capital da vaza jato. O enfrentamento da militância das pessoas progressistas em Curitiba é muito grande. Foi em Curitiba que, recentemente, uma mulher negra foi constrangida a tirar a roupa dentro do mercado porque o segurança estava perseguindo. Foi em Curitiba que o vereador Renato Freitas foi caçado. Foi em Curitiba que um cadeirante negro foi constrangido a descer do ônibus por uma senhora literalmente racista que se incomodou com a presença dele dentro do ônibus. Então, assim, é uma cidade com um pensamento conservador que nos impõe muitos desafios. E não tem como a gente fazer esse enfrentamento sem radicalizar. Então, sem denunciar efetivamente o racismo na cidade, sem denunciar efetivamente esse conservadorismo, esse classismo, uma reprodução política oligárquica. É natural. Em Curitiba a gente vê candidato sempre com o mesmo sobrenome. O pré-candidato da direita em Curitiba se chama Eduardo Pimentel, o Grupo Pimentel, pessoas que mandam historicamente no estado do Paraná. Então, a gente lida com essa extrema direita e uma extrema direita bolsonarista. Não só na capital do estado, não só na capital, na cidade de Curitiba, mas no estado como um todo, a gente tem o ratinho governador. Bolsonarista. É o governador que decidiu manter as escolas cívico-militares no estado. Então, não dá para a gente fazer uma disputa sem oposição. Porque se a gente sai com um candidato que não representa os anseios de todas as pessoas que realmente têm um pensamento progressista, que não suportam mais, inclusive, essa mesmice do revezamento político que está colocado, se a gente não representar efetivamente esses anseios, a gente vai ter uma eleição sem oposição, o que nos apaga, o que nos apaga como partido, o que nos apaga como militantes, porque somos militantes. Acho que, antes de tudo, somos pessoas que lutam intensamente contra as desigualdades, contra aquilo que nos afeta, que nos afetou, que afeta as nossas famílias, que afeta os nossos amigos. Eu costumo dizer isso, que a nossa questão é muito mais ampla quando a gente traz a nossa trajetória individual. A gente não está falando de nós mesmos. Quando eu falo da minha trajetória individual, eu não estou falando de mim mesma, eu estou falando de inúmeras pessoas como eu. Diferente de uma pessoa que nasce numa família rica, o entorno dela é protegido, ela não vê os seus sofrendo, ela não vê os seus apanhando da polícia injustamente, como já aconteceu com os meus irmãos. Ela não vê os seus sofrendo para conseguir um emprego, para estudar e tudo mais. Então, a nossa trajetória individual é essa trajetória que é ligada com todo um contexto de desigualdade. Então, é isso que nos move. Então, individualmente, como militantes, como pessoas que desejam o rompimento dessas estruturas tão perversas que a gente ainda vive nas cidades, no contexto urbano, seja na cidade, seja no campo, enfim, esse contexto que ainda está colocado aqui no nosso país, para nós é muito difícil esse apagamento da nossa identidade. Porque seria um apagamento da nossa identidade como militantes partidários, como militantes sociais, como lideranças políticas. Então, é tudo isso que me faz, que me move a me colocar na cidade de Curitiba. algumas pessoas dizem que você acabou de se eleger deputada, por que você está se colocando como pré-candidata? E eu digo que é por esse chamado mesmo histórico, eu não tenho uma outra coisa, eu sempre me coloquei pela mesma razão. E é que é essa compreensão de que se as pessoas estão vendo um potencial ali, então, acho que é meu dever como uma representante política dar voz para esses anseios. E aí, a gente está nesse momento lá no PT de Curitiba, porque, então, em primeiro momento eu me coloquei como pré-candidata, aí mais duas pessoas também se colocaram como pré-candidatos, então, nós temos três pré-candidatos em Curitiba. e uma, o que a gente vê, assim, é uma, assim, na minha família a gente tem um ditado que é o diz que me diz. Um diz que me diz que já está tudo decidido, um diz que me diz que já está tudo acordado, que o Dut vai ser, sim, o candidato, mas isso não nos foi comunicado, então, a gente entende como um desrespeito, inclusive, a gente não tem um posicionamento oficial, porque, oficialmente, da direção do partido não é isso que tem sido dito. O que tem sido dito é que a gente vai cumprir o calendário do partido e que nós vamos decidir se Curitiba vai ter uma candidatura ou não no dia 2 de abril. Então... Ah, dia 2 de abril. 3 de abril. Então, toda essa incerteza nos levou a esse ato que aconteceu segunda-feira muito cheio, fiquei surpresa, assim, são muitas pessoas que têm a disposição de fazer a disputa que a gente precisa fazer em Curitiba, com muitas lideranças também, estavam os três pré-candidatos, então, eu, o deputado Zeca Dirceu e um militante lá de Curitiba, que é o Felipe Magal, estava o deputado Renato Freitas, as vereadoras de Curitiba, professora Josete e Georgia Prats, o deputado estadual Tadeu Venério, o deputado estadual Lemos, e, bom, se eu esquecer, alguém me perdoe, mas, assim, muitas lideranças que têm ligação ali com o nosso território, com a nossa cidade, presentes para dizer que a gente quer existir em Curitiba, o PT existe em Curitiba e a gente acredita que tenha condição, inclusive, de levar uma candidatura ao segundo turno, porque considerando as pesquisas, considerando a militância do PT, a condição que a gente tem de fazer campanha e o cenário que se coloca, porque talvez a gente tenha d'alanhol candidato, ele é inelegível, mas aí ele pode colocar a companheira, então, esse acirramento, né, pode potencializar esses opostos, né, porque são projetos completamente diferentes e fazer com que a gente chegue ao segundo turno, então, essa é a nossa visão e é isso que a gente está defendendo. Ou seja, muita luta aí para a Carol da Rora em Curitiba, obrigada por esse cenário que você traz, né, traduzindo para a gente o que está acontecendo aí em Curitiba, e você fala, né, Carol, nesse seu primeiro depoimento sobre como a gente vive diretamente nessas mazelas da desigualdade. Às vezes, eu aqui, como âncora da Fórum, personalizo demais a pauta, mas eu fico pensando, gente, é isso, eu estou aqui na ponta de todas essas desigualdades, do racismo, da violência doméstica, da desigualdade social, enfim, isso de forma muito essencial para a gente. E a gente falou aqui sobre alguns casos de racismo, primeiro, esse tema do racismo como mote mundial, a gente tem visto o genocídio que acontece na Palestina, hoje a gente mostrou um vídeo aqui da ministra de Israel falando, olha, eu tenho orgulho de ser racista, nós temos o direito de sermos racistas, porque isso defende a nossa vida, o nosso direito de existir. E nós mostramos aqui também o caso do motoboy Everton no Rio Grande do Sul, que levou uma facada no pescoço e agora em sindicância se a PM diz que não houve racismo coisa nenhuma, que a prisão do motoboy e a abordagem que foi feita foi estritamente técnica, mesmo o Everton a vítima sendo levada no camburão da viatura e o agressor no banco de trás de carona foram levados para a delegacia, embora os dois tivessem sido liberados. E este outro caso também da justiça americana que decidiu que o jovem negro não pode frequentar a escola com dreads. E aí gostaria de aproveitar esse nosso espaço de poder que nós temos aqui, duas mulheres negras dialogando com o Mauro, para que você também ponderasse sobre esses temas como você tem visto no cenário nesses últimos dias, essas cenas lamentáveis que a gente mostra aqui para a nossa audiência. É muito triste para nós ver tanta violência que ainda existe partindo justamente da raça, partindo justamente do racismo. como pode a gente ainda estar lidando com essas mentalidades. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente teve um avanço muito grande. A população negra, o movimento antirracista galgou algumas conquistas e conquistas que começam a dar os seus primeiros frutos nesse tempo que a gente está vivendo. Então é nesse momento que a gente vê uma maior ocupação de espaços, de espaços de relevância, de espaços de poder por pessoas negras. Isso tem feito toda a diferença. Isso tem feito a diferença socialmente, na legislação, na mídia, enfim, isso está promovendo muita transformação de mentalidade, muita provocação social. E aí a gente vê a reação. Então eu entendo essa crueza como o racismo de algumas pessoas tem se colocado e com tanta violência como uma reação a tudo aquilo que a gente está lutando, a amplitude da nossa luta, o quanto a nossa luta está ecoando e reverberando ao passo que hoje um dos temas que mais mobiliza é o combate ao racismo. Porque se tornou, eu digo que é a última fronteira, não tem como a gente falar em democracia, não tem como a gente combater desigualdade sem combater o racismo. E isso é global, se a gente olhar é global. eu coordeno na Câmara o GT de Racismo Ambiental na Frente Parlamentar Ambientalista. E aí toda a comoção para a gente dizer o que é racismo ambiental. Nossa, mas isso existe? O que é racismo ambiental? É olhar que as maiores violações e destruições da natureza estão em territórios racializados. Elas estão na Amazônia, território indígena, elas estão nas florestas na África, na Ásia. Então, não tem como a gente não ver esse contexto global de racismo ambiental. E isso reverbera também no nosso território. Então, eu digo que é a última fronteira. A gente tem que combater o racismo ambiental, o racismo político, o racismo institucional, o racismo estrutural. e isso é uma lição também para aqueles que até hoje, porque infelizmente até hoje a gente ouve na própria esquerda que nós estamos distorcendo a pauta. Eu ouvi isso recentemente, eu ouvi isso fazendo um debate lá na minha cidade, falando que, eu estava dizendo que Curitiba hoje tem um dos maiores levantes antirracistas do Brasil, e isso é inegável. Fui eleita primeira deputada federal negra do estado do Paraná, maior parte dos meus votos saiu de Curitiba. Temos o deputado Renato fazendo o enfrentamento que faz lá, assim, diretamente ao racismo, e isso é lá na nossa cidade, isso é lá em Curitiba. Então, eu estava dizendo isso, que isso é um potencial para nós nessas eleições, esse levante antirracista que está colocado na nossa cidade. E aí, disseram que isso é um absurdo, que se eu falar isso nas eleições, eu estou corrompendo os ideais de classe. Aí, aí, você escuta isso de companheiro da esquerda que está, sabe, aí você fala, já leu uma Angela Davis, querido, já viu que a gente está lutando aqui com raça, gênero e classe. Você tem que dar aquela, né? Então, é complicado, né? Mas eu entendo que a gente tem que atuar diretamente contra o racismo e isso está colocado para o mundo. Eu fiquei muito feliz também, agora só para fechar, desculpa, estou falando muito e eu vou ter que pedir para sair, gente, já daqui a pouquinho, porque eu estou aqui na jornada latino-americana em Pós-de-Iguaçu, a jornada de integração dos povos latino-americanos, meu primeiro dia aqui, então eu vou ter que ir para lá, mas eu ia fechar dizendo eu esqueci o que eu ia falar. Então, tudo bem, tudo bem, mas pontuou claramente, né, aquilo, eu acho que é fundamental a gente usar, ter esse espaço aqui com o Mauro, que é um aliado nessa luta progressista também. Ah, eu lembrei. Perdão, eu só ia lembrar, eu só ia fechar dizendo sobre essa questão, né, do, da prioridade hoje da agenda política, da prioridade do combate ao racismo na agenda política, eu só ia fechar dizendo que o Alckmin me recebeu lá no Palácio no dia que ele ficou presidente enquanto o Lula estava viajando, então ele me recebeu lá como presidente e eu fiquei muito feliz porque ele me mostrou, ele tem, enfim, lá na salona da presidência tem um mapa muito gigantesco e aí ele falou, Carol, a nossa prioridade hoje, a maior prioridade que a gente tem para pensar desenvolvimento, para pensar avanços sociais, é a gente lidar com essas três principais florestas aqui, que são as três principais florestas que sofrem a maior degradação e que a gente tem que preservar pensando no nosso desenvolvimento futuro e essas três principais florestas, uma está no Brasil, outra está na Índia e outra está na África do Sul e aí ele falou, e aí não tem como a gente não olhar para esse contexto antirracista, né? Então eu fiquei, falei, nossa, cara, um alquimimi falando isso, falei, nossa, estamos no caminho certo, né? Deixa essa galera aí que acha que a gente está distorcendo a pauta de classe falar, né? Ai, Carol, é isso. Olha aí, a Rita Maia dizendo, você é ótima, Carol, boa sorte aí na nossa luta. Eu espero que da próxima vez que a Carol voltar aqui, ela esteja oficializada como pré-candidata do PT à Prefeitura de Curitiba, né, Rebeca? Queremos, queremos e apoiamos. É isso aí, legal. Alegria, Carol, obrigado pela sua presença, a gente se encontra com o nosso Brasil. Sim, um bom dia para vocês e até breve. Tchau, querida. Beijo. Bom dia, aqui,